Grande medida por conta do seu kit, né cara? Tem a investida, tem a própria, a sua, todo o seu potencial de atordoamento mesmo, propriamente dito. Fora o push que ele tem nas lanes, então é sempre uma boa escolha. Justamente, bem, só verificar mais uma besteirinha aqui e é nóis! Asa Luz aí, já picada pelo time da Imaginary Gaming, fez um bom trabalho tanto com asa Luz quanto com as Silvanas, né? Talvez eles estavam ali pensando, ah, bora pegar uma no baraco de novo. Não, já tá ali na mão dos seus oponentes, então tem que lidar um pouquinho melhor com isso. E vai meio que repetindo o pique da partida passada do time da Imaginary Gaming, né caralho, pegando um ETC agora. E na partida passada, olha só, pegaram Roda Punk. 1x0, Aedrons, Lanex. É verdade. Agora eu quero ver se eles vão inovar e trazer o pulo do palco, né? Que aí sim você vai ter uma mobilidade global por parte do ETC e a possibilidade, inclusive, do time se dividir. Eventualmente você colocaria 3 na captura do Templo Mid e 2 com ETC, né, claro, capturando o top. Vamos ver como é que eles vão trabalhar com isso. Agora, realmente, a gente tá vendo muitos piques repetidos, né, Aedrons? Cara, Vala, Anubarak e esses outros 3 que a gente tem aí, Silvanas, Asa Luz e ETC já caíram várias vezes aqui. Zagara também. Então, o pessoal aí preferindo o caminho mais seguro. É, o Zagara agora pra puxar, tem a Vala pra poder bater um pouco mais a distância, né? Ela pode fazer a build do tiro múltiplo ou ela pode fazer o de dano físico. Tem a Anubarak pra dar o controle. E agora o Malfoura pra dar o suporte. Cai muito bem com a Anubarak, tem como enraizar o cara, né? Então, dá mais controle em cima daquela presa que está sendo focada. E acaba sendo um pique inteligente também pelo time da GPS. Sem falar que facilita também pra Zagara conseguir bater. Bora ver o que o time da Imaginary Game vai fazer agora, hein, cara? Já tem ali um suporte, um especialista, um guerreiro e um assassino. Então, o time da GPS pode agregar qualquer um à sua composição no próximo pique. Bora ver o que o time da Imaginary Game vai fazer agora, hein? Exatamente. Pela Imaginary a gente vai notando que falta um pouco mais de DPS. Talvez eles tragam aí mais um herói nesse sentido, um assassino. E, cara, é aquela coisa. Eles podem agora partir, no caso da Imaginary, partir pra Sargento Marreta. Enfim, eu ia dizer que eles poderiam partir pra um pique versátil, né? Piques versáteis, por exemplo, como Illidan. Ou até mesmo como o próprio Tyrael, que conseguem os dois fazer função de assassino e de tanque. Mas eles preferem, então, aí repetir a fórmula que deu certo, né, meu caro? Na última partida a gente viu o Sargento Marreta provocando um dano absurdo em estrutura. E, sobretudo, o jogador sabendo fazer uma boa performance com o herói, né? O que é relativamente raro, porque Sargento Marreta tem um manuseio difícil, complexo, que requer, aí sim, uma comunicação afiada com o resto do time. Eu diria que nesse próximo pique eles podem trazer suporte pra reforçar essa cura de backline. Ou, ainda assim, de outra perspectiva, partir pra mais dano ainda, trazendo um outro DPS. Justamente, meu caro. Bem, o negócio é... A gente já sabe que o time do Imaginário Game sabe posicionar bem a Sargento Marreta, né? Então, a gente achou que ela ia precisar de mais proteção, mas não. Ela conseguiu se virar muitas vezes. Ela conseguiu sair sozinha se precisar que alguém do seu time realmente vá diretamente a ela ajudar. Então, bora ver. Seria bom trazer mais controle. Provavelmente, se não tiver mais controle, o ETC vai pegar a Roda Punk, né? Tem o Silencial ali da Silvanas. Tem o Bratwing pra fazer o suporte. A gente também tem um controle. E tá lá, a Moradim. Realmente, um pouco mais de controle, né, cara? Sim, mais controle. Mais sobrevivência de teamfight, né? Mais poder de iniciação também. Com os dois, no caso, ETC e Moradim, essencialmente. E eu diria que foi uma excelente escolha. Em alguma medida, até surpreendente. Porque você... Assim, não é comum a gente ver o ETC acompanhado de outro tanque. Mas esses dois tanques, então, aí sim vão garantir uma boa proteção pro time da Imaginary. Já a equipe da GPS pode partir pra um outro suporte. Pra fazer o trabalho ali de sinergia com o Malfurion. Ou então, trazer, eventualmente, um tanque. Porque eles têm ali, zagareando o baraco, fazendo realmente um papel de utilidade. Não sei. Vamos acompanhar agora, nesse tempo final que falta. Eles estão pensando bastante, né, Aedrons? Pra fazer uma escolha que não seja prejudicial aí pra equipe. Justamente, meu caro amigo jogatinador. Bora ver aqui o que eles vão pensar. O que eu adicionaria ali agora, hein, cara? Acho que alguém pra dar controle também, hein? Alguém pra poder controlar. Ou adicionar um dano bust um pouco maior. Até o Illidan poderia cair bem, hein? Mobilidade e tal. Sim, sim. O lance do Illidan não é nem o dano base dele que é relativamente baixo. Mas a sua velocidade de ataque é uma das mais altas. É de 1.66. Então ele fica aí na categoria dos maiores DPS do jogo. Eu diria que ele, junto com o Vala, aí sim seria uma combinação mortal pra essa backline. Pra esse dano do time da GPS. Até porque já seguem acompanhados ali de boas escolhas também. De fato, como você falou, pode vir o DPS, pode vir o suporte. Ou pode vir também, ainda assim, um outro tanque, né? Como reação a esse último pick do Moradinho. É, pode pegar um Diablo também. Tem o Apocalipse pra dar aquele controle. A Hammer não vai ter como correr e cancela a roda punk de à distância, né? E tá lá. Diablo mesmo. Tá aí. 2x0, Lanex e Aedrons. Diablo, realmente, cara. Diablo jogando, literalmente, o alvo escolhido pra dentro da sua teamfight, né? Então vai conseguir reposicionar. O Malfurion, aí sim, deve atuar logo depois com seu enraizar pra segurar e prevenir essa fuga. E aí a coisa pode ficar feia pro time da Imaginary. É, meu cara. O negócio é esse Apocalipse aí que vai cair na cabeça do time da Imaginary Game, cara. Porque provavelmente vai rolar uma roda punk e a Sargenta Marrita vai entrar em cerco. Então facilita pra acertar aí o Apocalipse do Diablo. E estunar os mesmos. Sim, sim. Então esse aqui é o perigo, né? O time da Imaginary Game vai ter que ficar ligado nisso aí. Não gastar a roda punk antes do Apocalipse do Diablo. Poderia ser um posicionamento a mais pelo time da Imaginary Game. E bora ver o que o Moradinho vai pegar. Geralmente ele não pega o apagão, né? Mas... Eu não acho que vai pegar o apagão, não. Acho muito improvável, mas sei lá, né? Possa ser que ele queira pegar um controle a mais e mais dano, né? Fazer um pouco mais de dano. Tentar explodir aí uma vala. Ou tentar explodir a Zagara. Ou até mesmo o Malfurion. Sim, sim. Tudo depende de como os times vão estar se posicionando antes da teamfight, né? Essa coisa do Ultimate in Area, ela fica... Ultimate in Area, naturalmente ele pode... A melhor forma de counterar esse ult é você ter um posicionamento um pouco mais disperso, né? Propositalmente mais disperso, que é difícil, que requer comunicação. Que significaria basicamente você não colocar a carne toda logo à amostra, né? Então, segurar um pouco a TC, segurar a Moradinho. Aguardar o melhor momento, né? Ter essa paciência e sobretudo a comunicação pra entrar no momento certo. E depois, especialmente, do Ultimate do Diablo, como você falou, e dos outros integrantes ali do time da GPS. É importante gastar esse Ultimate pra aí sim entrar com tudo. E se quiser entrar com tudo, o time da Imaginary tem um potencial interessante com essas escolhas que eles fizeram. É, isso abre uma brecha pro Anubarak também de tentar fazer uma build menos tanque e voltada um pouco mais pra dano, né? Sim, sim. Dependendo da circunstância da partida, ele pode trabalhar nesse sentido, sim. É perfeitamente possível. Não só ele, mas também, é claro, Anubarak, controlando bem. Eu diria que essa rota, cara, se eles preferirem fazer assim, né? Colocar Zagara e Anubarak, vai ser bem difícil de segurar esse push aí pelo time da GPS. É claro que se eles colocassem, além dos dois, o próprio Sargento Marreta, aí você já podia praticamente decretar o pré-GG, porque é muita força, né? E muita sinergia também entre os três. Sim, sim, com certeza. Bem, já estamos no lobby aqui pra mostrar pra galera que é ao vivo, já tá dizendo, é replay, é replay, não é replay não, pessoal. Tá certo, é ao vivo o negócio aí, o esquema é ao vivo. O negócio que estamos fazendo via Clean Feed, né? Então, vamos seguindo. O time da GPS também não tinha muito pra onde correr, né, cara? Afinal de contas, estava precisando de alguém pra absorver um pouco mais de dano. E estava precisando de um controle a mais, porque como é que ia parar a Marreta e o ETC? Não ia ter ninguém ali. Eles poderiam esboçar, por exemplo, um Witch Doctor pra dar um dano do lado de fora e tal, mas... Witch Doctor não, calma. Não, eu tô dizendo, se eles quiserem focar no dano, mas ia ficar muito frágil, né, cara? Meu Deus. Não, não, eu digo Witch Doctor é Dota. Acho que você confundiu. Ah, nazivo. Nazivo, nazivo. Nazivo. Sim, sim. Não, não, cara, nazivo seria uma excelente escolha, sem dúvida alguma, né, com o seu ciranda-cirandinha lá, que ele consegue colocar. É um recurso extremamente valioso, não só de body blocking, né, ou seja, de bloqueio físico ali do adversário, como também pra aprisionar alguém no meio ali da rodinha. Funciona ali, pra quem vem do Dota, então, mais ou menos como as engrenagens elétricas do Clockwork. Assim, funcionaria muito bem, claro, tanto antes da teamfight quanto depois. Mas eu não sei se pra esse mapa seria a melhor escolha, porque é um mapa aberto, um mapa grande, mas que não tem grandes, não tem lugares dele que possam ser de bait, né? Então, talvez, pensando na captura dos objetivos, não seja talvez a melhor escolha. Mas, enfim, nazivo é sempre uma excelente escolha, assim, pra qualquer composição. A gente pede sempre aqui, né, que se lembre de compartilhar aí a partida, né? E vocês também estão acompanhando, vai lá, tem um grupo de Heroes of the Storm no Brasil, então entra no grupo lá, sempre tentando postagem de outros narradores também, de outros streamers, e você acompanha melhor o cenário. Belezinha? Bem, do seu lado azul, todo mundo de luvinha azul ali, jogando no tempo celeste, temos o time da Imaginary Game, e de luvas vermelhas temos o time da GPS, que vai pegar já aqui o domínio de visão. Vai começar pegando esse domínio de visão, tá meio disperso o time da Imaginary Game, tem que tomar um pouco de cuidado. Yuki tá um pouco abrindo a linha de frente, nossa, pegou pelo pescoço, ele deu uma deslizada em todo mundo, e o Yellow tomou muito dano também. Tomou muito dano, vocês vão aqui tentando dominar ainda, que eles querem, por qualquer jeito, pegar aqui essa visão e conseguem, mas lá vai, novamente o Anubarak vai pegar pra eles. Vai voltar pra defender o Yuki ali, vamos ver, não. Deixou ali. Diga lá. Costuma ser uma briga um pouco inútil, né, dependendo do mapa, não nesse especificamente, porque você já tem o templo logo ali embaixo, mas nem sempre compensa morrer por conta da torre de visão. É, justamente, é aquele ímpeto do início de jogo, né. Vamos dar uma aquecida no dedo aqui, mas... É verdade. Fazer uma diferença muito grande no jogo, não. Não nesse início, né, não nesse início, não no nível 1. Em grande parte também, porque a kill no começo do jogo, ela não tem um caráter tão punitivo quanto em outros jogos, né. Especialmente no Heroes, é mais tranquilo você morrer por conta de alguma jogada ambiciosa. Sim, com certeza. Bem, trilha indo em cima, um contra um no meio e um contra um embaixo. Nas seus dois primeiros tempos, que é o do meio e da linha de cima, né. Negócio que o Tokuzan tem como se mobilizar, ou, tem como se mover mais rápido, né. Tem como ele utilizar ali o Z dele e poder ir pra cima, tentar proteger alguém. Mas olha só, o Yuki vai pra cima. Vamos ver se ele vai tentar fazer alguma coisa, tá faltando dano. O kill chegou por ali também, não tem muito o que fazer. Tem quatro do time da GPS. Enquanto isso, o Donatan continua a botar um pouco mais de pressão, ele consegue dominar pelo menos aqui o templo da linha do meio. Chegou o Genki agora, botou pra longe, vai tentar dominar, consegue contestar. Lá em cima continua também o combate. Nossa! Sim, sim, encontraram uma equipe um pouco mais equilibrada, né. Tá conseguindo se dispor por aí, conseguindo contestar com sucesso os tempos, e que agora domina inclusive o templo lá de cima. Mais dano pra eles, e então agora vai ficar tranquilo pra tentar contestar esse do mid. Você tem ali só o Muradinho tentando bater, pode não ser suficiente, vamos acompanhar aí a evolução da jogada. Diablo ainda não voltou? Já voltou pra partida. Já voltou e quer porrada. Bem, o templo lá de cima, opa. Volta pro templo, cara, é isso aí. Aqui na linha do meio continua a ter combate, né. O Araki é muito duro, absorvendo, né, três batendo nele, ele nem liga. O papo pegou pelo pescoço, tá enraizado agora, complicado, tá sendo empalado também, ele pula pra longe. Donatan de longe tenta fazer alguma coisa, igual pro Suterrâneo não pega muito bem, vai chegando agora o kill. Olha só, deslizada, consegue matar o Nubarak. E eles vão conseguir contestar essa linha do meio, o laser, vamos ver. Não. Já tinha sido usado o laser, né. No final. Tinha sido usado o laser e o Diablo, mais uma vez se posicionando mal, apesar de ter feito um bom pro chão antes, né. Ele sai com a vida bastante castigada e os times estão aí justamente nesse primeiro momento de contato, né, pra se estudar, ver como é que é o posicionamento um do outro. E pelo que a gente tá vendo, vai ser um jogo difícil, né, uma parada dura, porque as equipes estão equilibradas em experiência ali também no nível e logo mais a gente vai ter o templo de baixo, né, Adrons, que vai pegar fogo aí pra essa partida. Pois é, e novamente, né, agora é a hora de pegar o mercenário, justamente porque quando abrir o templo de baixo você vai ter ali as suas linhas sendo empurradas, pelo menos pelos mercenários, né. Então a linha não vai ficar muito atrás. Exatamente. O objetivo é tentar ganhar essa, o grande ideal é ganhar essa teamfight antes da captura do templo, facilita muita coisa, né. Se você coloca uma situação 5x4 ou 5x3 e olha só o push, a gente viu o escape pela vala quase é finalizada. Justamente. A gente tá bem ciclonizado agora, hein, cara. Opa, olha só, o Diablo. Nem liga, massagemou ali. Pegou ali aquela marretinha, fez uma massagem ali no Diablo, falou valeu. Não tem muito o que fazer, não. Enquanto isso, o kill é bom pra defender, ó, já vai estourando, já vai conseguir levar rapidamente também esses mercenários que foram dominados aqui pelo time da GPS. O negócio vai rolar é quando esse templo abrir, né, cara. E quando abrir é que vai começar o combate. Já vai tentando ganhar território o time da GPS lá embaixo. Tem a zagada pra colocar a gosma no chão, então ela dá uma visão, é como se fosse uma sentinela, né. Exatamente. Mas em termos de controle de mapa, o time da Imaginero tá um pouco melhor, porque eles seguem ali com dois mercenários na parte de baixo do mapa, né, você consegue ver. E vão mantendo as rotas pelo menos equilibradas, né. Se não puxadas, equilibradas, mas aqui embaixo vão tomar push. É, mas olha quem tá sozinho ali, o Araken pulou pra longe, tem uma aguinha mineral ali, já tomou e vai voltar pro combate. Mas olha só a deslizada chegando agora, o Yoke no meio de todo mundo. Ah, Hammer vai batendo um pouco de longe, chegou o Genki, puxou novamente pelo pescoço, falta pouco pra matar, as luzes chegam pra poder fazer a proteção e consegue fazer. O kill chega por ali, vai ser obrigado a recuar, é muito dano em cima dele. A marreta vai batendo um pouco mais atrás e a raiza vai caindo muito bem. Enquanto isso, o Taki não tem muito o que fazer. Seu time recuou, é um suporte e não tem dano. Mas perde um aí o time da GPS, não conseguiu dominar aqui ainda, tá na mão agora do time da Imaginary Game, não pode perder, golpe subterrâneo, cadê o empalado, o Natan vai tentando recuar, tá estornado agora, esse Nobaraki foi finalizado, foi muito longe, foi muito na frente. E o Yoke tá um pouco mais na frente, vamos ver que ele vai conseguir fazer alguma coisa, não, a vara da combalhota consegue recuar, tem uma penca de gosma aqui também pra poder fazer a visão e a proteção aí por parte do time da GPS. E eles pegam o time da Imaginary, na realidade, pega o tempo de baixo e pega o level 10, né cara? E aquela vantagenzinha de ter a ultimate. Exatamente, cara, e é o que a gente comentava, né? Vencer a teamfight é importante antes da captura do objetivo. Funcionou bem pra Imaginary na mid lane, funcionou bem agora lá embaixo também no bot e vai permitir esse push pra eles, né? Veja que o time não largou o tempo, ele vai com o tempo, né? Ele usa dos raios, tenta economizar alguns tiros pra puxar ainda mais essa base pela parte de baixo. É, mas pela primeira vez uma diferença tão pronunciada nos níveis, né? Veja, 11x9 é em favor da equipe da Imaginary, o que revela um trabalho de equipe um pouco mais bem feito aí por parte deles. Eles estão sempre compactos no teamfight, já o time da GPS não foi feliz na última, né? Você via a falta de foco dos jogadores e isso custou uma teamfight um objetivo. É, não, sincronia, né? Faltou um pouco de sincronia, né, cara? Sim, sim. Bem, além de meia já cai, viu? E o time da Imaginary é muito punitivo, hein, cara? Esse cara dá um deslize, ela vai e vai pra cima. Olha onde tá o Yuki, cara! Ele tem a roda punk, vamos ver se ele vai conseguir utilizar agora. Não, tá enraizado, mas eles conseguem matar a Zagara. Menos um ali no time da GPS, eles vão um pouquinho galgando um pouquinho mais de vantagem, né, cara? Tá ali level 11 contra 9. Questão de foco, né, cara? E também de posicionamento. Veja que sempre o time da Imaginary raramente é surpreendido por um mau posicionamento da Frontline. Eles estão montando bem essa linha de frente, enquanto que o time da GPS contando muito com o Diablo não tá conseguindo fazer essa proteção. O Diablo parece um pouco precipitado, né, um pouco desatento e não tá conseguindo proteger bem. Puxa no top. É, o Genji, 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 eu acho que é o nome dele. Opa, puxou pelo pescoço, tá no meio de todo mundo novamente. Lindo e pra lá, cara, olha essa gorja devoladora, pegou 3. Vai batendo agora, cadê agora? Uma roda punk no meio de 3. Consegue fazer um belo controle, mas não teve continuidade pelo time da Imaginary Game. Tá sozinho agora esse muradinho, vai acabar caindo. Só sobrou a Sargenta Marreta, vai ter que recuar agora com seu tanque entre as pernas. Faz a limpa, meu amigo. Meu Deus. No time da GPS. Cara, que virada, né? Foi só a gente falar do Diablo, ele consegue ter um desempenho fantástico ali. Retomando o controle da Teamfight e anulando, efetivamente, como você falou, o time do ETC, que não conseguiu, não teve backup pela equipe, né? Realmente, time da GPS voltando pra partida, portanto, e reduzindo um pouco mais essa diferença ali, que ficava gritante. Inclusive, capturando o boss e chegando sim a nível 12, logo no momento que surgem os templos. Partida, portanto, sendo reequilibrada aí, Adrons. É, e agora, eles vão fazendo o boss aqui e deixaram o boss sozinho. Quer dizer, teve a defesa, né, do time da Imaginary, né? Mas eles não se estenderam demais, não. E aí? É, foi uma call infeliz, né? Porque eles tiraram 90% da vida da aranha e cederam, assim, de bandeja pro time da Imaginary. Aí, talvez, um... E tem o preferido partir pros templos. Bom, não deu pra entender bem essa call. Uma call que não fez muito sentido, do ponto de vista do controle do mapa. Mas o push prossegue aqui pelo bot. Mamiga, é... É push de gigante, 3 gigante. Ainda tem um boss ali. Nossa senhora, que push vai ser esse? Tem um donatão pra bater de longe. Mas a Gara joga ali um pouco mais de barata. Bora ver se vai conseguir fazer alguma coisa na palma e no chão também. O Gen vai pra cima, ele puxa pelo pescoço, deslizada pra poder recuar. O Araki também, golpe subterrâneo. E o stun do boss pega em todo mundo. Goja, devoradora. Meu Deus, pegou em todo mundo. Olha essa chuva da vingança. Lindo combo. Só sobrou agora o Araki. Tem que correr daí, meu amigo. Tem que sair e consegue recuar. Enquanto isso, o boss vai batendo ali na bastilha. Vai conseguir levar. Ah, falta mais uma lapada. Leva. Bele o combate, cara. Cara, que excelente escolha, não é? Pela GPS. Eles, na verdade, quebraram aquela composição do time da Imaginary que ficava atrás. Eles estavam deixando, basicamente, o seu boss tomar o dano, né? E esse é o posicionamento correto que a gente tem visto no competitivo. A grande vantagem do time da GPS foi partir pra cima. Daí foi aplicar aquele lindo teammate que prendeu três jogadores e acabou garantindo a virada. Eles agora retomam o controle sobre o templo do mid. E, cara, agora eu acho que devem partir pra essa teamfight novamente, porque estão confiantes e estão fumando. É, e pegaram aqui o templo da linha do meio. Não vai ter como contestar o time da Imaginary. Tá próximo de acabar, né? Se for contestar, tem que ser agora. E o que vai tentar fazer alguma coisa, tomou uma bicuda, foi pra longe e eles vão conseguir contestar o finalzinho. Achei que ia dar tempo aí do time da GPS pegar tudo, mas... Não, vai pegar só três lapadinhas e a saraivada final, né? Basicamente. É, que costuma ser o mais importante. Eles acho que fizeram bem. E aí, mais uma vez, o time da GPS fazendo uma escolha esquisita, né? De largar o objetivo num momento em que eles, aparentemente, tinham um posicionamento melhor. De qualquer forma, eles partem pro mercenário, que também não é de todo inútil, né? Ou errado. Pelo contrário, conseguem aí, pelo menos, segurar um pouco do ímpeto da Imaginary, que vinha... Veroz, né, cara? Vinha feroz, vinha com muito ímpeto, vinha dominando praticamente todas as rotas. E agora o jogo fica um pouco mais equilibrado. É, bora ver agora, porque tem que defender um pouquinho mais também. O time da GPS, além de baixo ali, tá com os mercenários, ainda tem que cataputa lá pra poder pentelhar a vida deles, né? Gente, vai pra cima, tá sozinho, ele tá sozinho! Ele tá sozinho, vamos ver se ele vai conseguir segurar um pouquinho. Seu time chegou logo atrás, então... O cara é agressivo, rapaz, né? Meu Deus! Tô te falando, esse cara, esse diabo aí, não é começo de jogo, não. O cara é agressivo, o cara gosta de bater e deram um diabo pra ele, né? Então vai ser difícil segurar. É, e o Moradinho foi pra build pra dar a marretada no chão, né, cara? O Thunder Shock dele. Não foi pra marreta... Não foi pro stun, não. O dano de stun, não. Foi pro Thunder Shock. Bom, ele consegue bater no chão e ganhar a vida, né, a mais. Que ele ganha por porcentagem em área também. Quando ele dá o pisão dele. Mas enfim, bora ver. Ganha aquele potencial de tanque a mais, né? Sim, sim. E o time da GPS aqui vai ter combate. Opa, tá estunado agora, o Malfour vai ser no foco, tranquilizando todo mundo agora. Vamos ver, Apocalipse pega de rebaba. Chou, vai dar vingança, pega muito bem. E o Tauser tá sozinho por ali. O Danatan tava acima do casulo. A tranquilidade vai curando demais, mas eles conseguem matar pelo menos um. Eles vão virar pra cima do Araki agora, vai pular pra longe. Faltou agora o Hammer pra poder bater Nepal em cima da cabeça da GPS. Vai ter que correr agora. Tá complicada a situação, vai batendo muito aquela Silvana. Eles vão pra cima do Diablo, não sei se é a melhor opção. Ele vai tancando tudo e a todos. Vai conseguir ecoar, deslizada. No último momento consegue matar. E a perseguição em cima do Malfour. Ele utiliza o bloco de gelo. Mas no último momento ele vai conseguir ecoar. Estou na cabeça agora do Diablo. E o Muradinho acaba caindo. Se estendeu, foi longe demais daquele Muradinho. Mesmo assim, acaba matando quatro o time da Imaginario. Nossa, cara. Pra você ver, como que o time da Imaginario tá bem, né? Mesmo quando a Team Fight não começa no momento certo. Quando eles ainda não estão ali 100%. Eles conseguem partir pra cima, vencer. Foram eliminando, né? Basicamente um a um. E chegaram quase ali naquele core. É interessante, cara. O time da Imaginario nesse momento, muito bem. Tá aí assumindo definitivamente o controle da partida. Já tinha o controle do mapa com os mercenários. E agora vai trabalhar em torno desses tempos. Justamente, bora ver aqui. Porque o time da GPS tem que... Olha a sorte. O Team Fight tá se avizinhando, né, Airdro? Os dois times ali fazendo aquela dança. É verdade que o time da GPS tem uma vida bem mais reduzida. Então eles têm que ser mais cautelosos com o posicionamento. Marreta tá por outro lado ali. Não quer nem saber. Tá pokeando de longe. E nesse momento, nesse quadro agora, a equipe da Imaginario tem mais condições de puxar. De eventualmente forçar um Team Fight. E aí buscar o GG com tranquilidade. Eu diria que o time da GPS tem um momento crítico na partida agora. Em que eles precisam ficar muito atentos. É aquela coisa. Ou partir contra-ataque, mas partir todos juntos com uma comunicação boa. Ou então segurar a base até o momento em que houver uma falha por parte aí da Imaginario. Show de bola. Opa! O vídeo travou aqui. Vamos seguindo. Pra mim tá ok. Eu tô vendo aqui que o push continua pela rota média, meu caro. E os dois times estão se estudando. É verdade que o ETC tem a vida reduzida. Entrou no meio da Team Fight. Tá rolando briga. Já Diablo foi perdido. E o ETC agora vai cair. Então dois tanques. Um de cada lado caindo. E, enfim, uma Team Fight agora um pouco mais franca. Um pouco mais aberta. Mouradinho tenta fugir. Tá com a vida reduzida. Você tem uma situação 4x4. Que há aparentemente um equilíbrio. Mas o time da GPS tem a vida reduzida. Tem menos vida. Mas agora tá puxando a Edrons. E, na verdade, a gente não teve definição pra nenhum dos dois lados. Times bem desgastados, cara. Uma vida. E eu não sei se vai sair muito disso até que chegue o outro player. Mouradinho com 30 segundos pra voltar. Diablo com 15. Olha a Team Fight prosseguindo. O time da Imaginary conseguindo uma boa... Um bom saldo até aqui. Duas kills a um. E eles mantém o push, meu caro. É, tô tentando voltar aqui no jogo. Bora ver se volta. Pronto. Agora voltou. A imagem segue ainda pro pessoal? Não. Voltou, voltou. Não, não. Tava sem imagem, sem nada. Caiu o clean feed aqui. Caiu, mas... Bora de volta. Bora de volta. Deixa eu ver, deixa eu reiterar aqui do jogo. Basicamente, quando você ficou fora, rolou um push ali na mid lane. E... E o time da Imaginary mais uma vez saindo bem. Fazendo a captura, inclusive, do templo de baixo nesse momento. Hum... Captura... Pera aí que o jogo não tá aparecendo por algum motivo. Mas o nosso áudio continua? Não, o nosso áudio continua, mas o... Uhum... É, só aproveitar que o pessoal tá discutindo aqui um pouco sobre o mapa, né? Sobre o jogo. É... É verdade, pessoal. A gente tem basicamente quatro classes no jogo, né? O jogo... É... E tem que ser capturados ali, tem que ser ocupados, né? Devidamente, pra que o seu time seja beneficiado com os raios, que provocam um dano muito alto em estrutura inimiga. Então, é sempre um hotspot, né? É sempre um local de briga entre as equipes. Justamente, e agora a Imaginary voltou. Nossa! E voltou aqui com um hype na cabeça da GPS. Meu Deus! E o mercenário puxando embaixo. É o GG, cara. É o GG agora. Tá o mercenário puxando já os de guns. Exatamente. E tá vindo agora o boys. É GG. Não tem possibilidade de voltar. Eles estão com o GG na mão. É muito tempo pro time da GPS retornar pra vida. Mais de 40 segundos pra cada um. E eu acredito que já é uma situação GG muito evidente. É, não tem o que fazer. GG aí na mão da Imaginary. Vai avançando. Vai pra semifinal agora, meu caro amigo Leinex. E é isso aí. Time se provando, cara. Fazendo mais uma excelente escolha de composição. E, sobretudo, trabalhando bem na partida, né? Controlando o mapa, capturando objetivos e sempre vencendo as teamfights. O que é impressionante é isso. E o que nos deixa curiosos, né, Edrons, é ver se numa próxima partida eles vão fazer uma escolha diferente de composição. Uma composição mais leve, mais mobilidade. Eles vão continuar mais ou menos aí nessa linha. Pelas estatísticas, a gente já vê o Sargento Marret com o maior dano de estrutura. Seguido de Silvanas e de Asaluz, acredite. Enquanto que a própria Asaluz fazendo uma cura muito boa de 49 mil pontos aqui pra essa partida. Show de bola, bem, pessoal. Vou reiniciar a transmissão. Vou mudar o servidor aqui da Twitch pra ver se o negócio melhora. porque agora foi minha internet. Então, vai cair a transmissão e logo em seguida ela vai voltar.